Marginal, você tá na praça aqui Correio sentido marginal Marginal você vai nessa direção Eu vou pra onde? Aqui ó, tô aqui do seu lado Aqui ó, vou dar o down Você vai nessa direção aqui ó Eu vou direto aqui Você vai reta na frente Fala galera, beleza? Beleza? Mais um vídeo top no canal aí, beleza? Vocês vão acompanhar o seguinte ó A galera aí teve várias pessoas que pediram pra eu fazer aquela pegadinha lá Pedindo informação e sair correndo, beleza? Então eu fiz, várias pessoas pediram Só que com um personagem diferente Vê aí que ficou top Vocês vão gostar, beleza? Quero dizer que todas as pessoas que participaram da brincadeira Foram solistas, gostaram da brincadeira Porque não teve ofensa Não denegriu imagem de ninguém, tá bom gente? Foi uma brincadeira saudável, beleza? Então tamo junto Deixa eu mandar aqui os abracinhos aqui Que faltaram da galera que eu não mandei Giovanni Silva, de Joinville, Santa Catarina A minha tia Maria O meu primo Ney Neia, Oséias Todos de São Pedro do Sul, Itajaí Paulo Mendes e toda a galera T79 Story Imports Osângela Silvia e a mãe Carmen Lúcia e a madrinha Cristiane Marcos Vinicius, de Recife, Pernambuco Márcio Ramo, de Curitiba, Paraná Gabriel Diabelo, de Itaboraí, Rio de Janeiro Paulo César Lima, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Lucas Simão, de Piracicaba, São Paulo E Marcos Bronck, de Recife, Pernambuco Ufa! Rapidinho, né? Pra não perder Vamos juntos Compartilha, comenta Dá like Vamos estourar essa pegadinha Que ficou sensacional Vamos, 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 vamos Aí eu vou pegar, passar Você te ajuda? Vai atravessar? Vai atravessar? Opa! Você vai atravessar a rua? Avenida? Eu, não, eu vou, eu vou Vai sentir de onde? É porque eu tô com bicicleta E tô com o negócio Eu não posso ir muito longe Ah não Eu posso te ajudar a atravessar Se o senhor vai atravessar Onde que é aqui? Eu tô indo no sentido marginal Marginal? É Marginal é pra lá, hein? Marginal é pra lá, hein? Eu tô certo aqui, gente Oi Eu tô, eu tô É, na praça sentido É, tô Eu preciso do sentido Correio Marginal 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 é É, as duas pistas da Marginal Pra onde que é Tchau Ué? Olá Oi Oi Eu te ajuda Eu É, vou Eu vou Por favor Eu tô Correios Correios É Sentido Sentido marginal Você tá na praça Sentido Correios sentido marginal Marginal você vai nessa direção Eu vou pra onde? Aqui, ó Tô aqui do seu lado Aqui, ó Vou dar o bravo Você vai nessa direção Eu vou direto aqui Você vai entrar na frente Moça Oi Oi Deixa eu Amigo, eu vou sentido Sentido marginal O farol Marginal Eu vou pra cá Não, pra lá Pra lá Aqui E vou direto Marginal O que que eu faço Aqui pra Marginal Pra onde? Oi Oi Alguém pra ajuda Oi Oi Marginal Marginal Oi Oi amigo, obrigado Pra Marginal Eu tô procurando É Vou ter que correr É Correio Sentido marginal Sentido marginal Pra cá O sentido tá certo Marginal Eu vou pra Marginal Eu vou pra onde? Pra cá Que doideira é essa Fala a verdade O cara pediu uma informação dessa E sai correndo Bicho Dá uma olhada dentro desse carro aqui Tá uma pegadinha gente Tá uma brincadeira Ó Deixa eu falar Levi Não Levi Cavallini A gente O YouTube Vocês não estão ali A gente passar essa brincadeira lá? Pode passar no YouTube ali? Ô Marinho Ô Marinho Chega aí Chega aí Chega aí pai Chega aí pai Pera aí papai Chega aí Aqui mano Ali ó Pegadinha ali Ó O carro ali Chega aí irmão Ô pai Chega aí Ô Você foi sensacional Sabe por quê? Eu vi que você falou Quando você me chamou Aquela primeira vez Eu escutei Tá ligado? Eu escutei Eu falei Eu falei Mas ele acho que ele vai Fora Foi isso que eu não queria Eu falei Acho que ele deve estar saindo Aí eu ia pegar Aí eu ia pegar o tiozinho Que tava vindo Entendeu? Aí você colou Eu falei Então tá limpo Vai Deixa eu com ele Que ele colou Seu nome mano? Bruno Ô Bruno Beleza O chará da minha filha Papai Levi Cavallini No YouTube lá Beleza Vamos passar lá Pode ser Pode passar lá Tá lindo o carro lá Olha lá Naquele carro preto lá Pra cá Pra lá Deixa eu te falar Dá uma olhadinha ali É uma pegadinha O cara sai correndo do nada Fala a verdade Que loucura é essa Fala a verdade Tipo isso O cara pediu informação Na Marginal Como que é o teu nome? Paloma O Paloma Meu nome é Levi Cavallini Tudo bem querida? Bom Tem cabimento Uma coisa dessa O cara pediu pra Marginal Sai correndo pro outro lado Tem cabimento? Tem né Sabe por que tem? Dá uma olhada Nesse carro ali Tem uma câmera É uma pegadinha Pai Pegadinha do YouTube Eu tenho um canal de um hoje Chamado Levi Cavallini Que a gente faz as pegadinhas E um teste comportamental Assim Vocês foram super solistos Era pra cá Imaginado pra lá Ah, porque eu vim correndo pra cá Ah, meu amigo Vem cá Toca aqui O senhor foi super simpático comigo Demais Dá uma olhada nesse carro ali É uma pegadinha Acredita Que ideia é essa? O cara pega informação O cara que é que se equivocou Pega informação E sai correndo pro outro lado Que raio que é esse? A gente passar no canal do YouTube Pode passar lá Tudo bem? No YouTube Pode passar, Levi Cavallini